Oi, oi lobinhos! Antes de começar, eu quero falar algumas coisas pra vocês. Então, eu tô muito feliz que vocês conseguiram bater 400 likes. Então, eu tô percebendo que vocês estão muito espertinhos com esses desafios. Então, eu decidi cumprir um desafio muito maior. Eu quero mil likes! Eu quero bater esse desafio. Quero ver se vocês conseguem. Se vocês conseguirem, eu prometo fazer um vídeo especial pra vocês. Eu prometo. E também eu quero pedir pra você compartilhar esse vídeo com seu amigo que também ama esse estilo de vídeo. Eu também queria que eu pedisse gentilmente pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra entregar esse vídeo, pra você não perder quando eu postar um vídeo novo. E também eu queria pedir, eu queria agradecer muito pra vocês, pelo tudo que vocês são. Vocês são pessoas maravilhosas, eu não tenho nem palavras. Vocês, o meu canal tá crescendo muito rápido. Isso me deixa muito feliz e muita gente me dá comentário bom, tipo, falando que o vídeo tá bom. Isso me motiva, porque eu sei que tem gente que não odeia meu conteúdo e sim ama meu conteúdo. Então, isso me motiva, fazer muito mais conteúdo pra vocês. Sério, eu tô sem palavras porque vocês só fizeram, fizeram por mim. Então, eu tô sem palavras. Então, o que eu posso fazer é entregar bom conteúdo pra vocês. E vocês me retribuírem com o amor de vocês, dando like e se inscrevendo. Era só isso que eu queria dizer mesmo, então... Tchau, tchau. Pós-dinheiro aí pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.